Fala galera, eu sou o Tofanelli e no vídeo de hoje estou num lugar muito sinistro. Estamos em um clube abandonado e olha só o local que a gente tá, hein? E hoje eu tô aqui com o meu amigo Caio e com o meu amigo Nelson, que é o guia nosso aqui. Ele que vai guiar a gente nesse lugar estranho e sinistro. Então, antes do vídeo começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque hoje o clima de tensão tá no ar. E nós vamos conhecer o clube abandonado. Olha, rapaz. Bicho, vou falar pra você, hein? Parece Chernobyl, bicho. Olha isso aqui, já viu os vídeos do Chernobyl? Olha isso daqui, galera. Um parque abandonado. Olha isso daqui, cara. É um clube abandonado aqui na cidade. E olha só o estado disso daqui. Nelson, nosso guia. E aqui tá o Caio. A gente não conhece esse lugar aqui. Olha só esse lugar, hein? Deixa nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. E deixa também se você mora aqui na minha região, Presidente Prudente. Lugares abandonados pra gente visitar. Quem sabe a gente pode ir junto lá fazer um vídeo. Mas olha aqui os quiosques, hein? Rapaz, meu Deus do céu. Olha que lugar sinistro, rapaz. E quem quiser churrar, semana que vem pode combinar. Meu Deus do céu. Gente, não é que não me chama, não. Não me chama. E eu quero saber de vocês. Se esse vídeo tiver muito like, muito like mesmo, a gente volta à noite aqui. E grava um vídeo, hein? Mas tem que ter muito like. Vamos acampar. Quem sabe, é uma ideia de vídeo, hein? Acampamos no clube abandonado. Olha isso daqui, cara. Olha que rapaz, de certo. Eu tô meio sossegado que eu tô com os parceiros aqui. Tô com o Nelson, que é o nosso guia do lugar aí. Tô com o Caio. Se tivesse sozinho, meu amigo, já tava se cagando, bicho. Já tava patinando. Já, já tava patinando, já. Olha só o parquinho. Os quiosques. Rapaz, eu nem sabia que esse lugar existia aqui na minha cidade, rapaz. Aqui tem... Não sei o que que é isso aí. Eu vou lá ver, bicho. Vamos lá ver o que que é isso aí. Ah, é tipo... Eu acho que deveria ter cachorro aqui, hein, bicho? Meu Deus do céu. Galera, deixa nos comentários. Estão gostando de conhecer esse lugar aqui? Eu não sei o nome desse lugar. Como é que é o nome aqui, Nelson? A DPM. A DPM, aqui em Presidente Prudente. Eu nem sabia que isso aqui existia, cara. E deixa nos comentários se você tinha conhecimento desse lugar aqui em Prudente, principalmente abandonado. Porque eu não. Chegamos em um prédio. Uma antiga bocha. Rapaz, olha... Mano... Olha isso daqui, cara. Eita. Rapaz. Olha isso daqui. Pensou a gente fazendo uma exploração aqui à noite? É uma ideia de vídeo aí, hein? Olha o prédio antigo, hein? Que clima. Ó. A galera jogava bocha aqui de verdade mesmo, hein? Quem que tava ganhando aqui, será? Rapaz. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, cara. Agora eu vou entrar dentro do prédio aqui. O Nelson é o nosso guia. Ele vem jogar... Como é que é o nome do esporte que você pratica mesmo? Airsoft, cara. Rapaz. Que isso. Acho que aqui deveria ser um bar, alguma coisa. Olha. Que clima, cara. Que isso aí? Que isso aí? Aí, ó. O cara joga... Ó, tem água linda, cara. Não é aconselhável beber essa água, não, hein? Rapaz, é verdade, né, cara? Parece aqueles vídeos de Chernobyl, né? Quem não assistiu a série de Chernobyl... Rapaz do céu, lembra muito, hein? Eu tô animado aqui, tô meio tranquilo. Porque os homens tá comigo. Se eu estivesse sozinha aqui, igual eu fiz no outro prédio... E falando nisso, galera... Eu fiz uma outra exploração num prédio abandonado. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí nos cards. Confere lá. Foi bem legal. Mas esse daqui... Tá superando o prédio, hein, Nelson? Você está de parabéns. Tem mais alguma coisa ali pra baixo? Tem uma lagoa abandonada. Vamos ver a lagoa. Piscina. Opa, vambora. Vamos conhecer essa lagoa e essa piscina aí. Olha só, hein? Uma água marcada. Rapaz, o treco é grande, hein? Será que a água ainda funciona aí? Ou é a água da caixa essa aí? Não, é água encanada. Rapaz... Rapaz do céu, o lugar é sinistro, hein, bicho? Você é louco, cara? Olha isso daqui, hein, galera? Vamos descendo aqui. Parece que já andaram passando aqui hoje. Aqui tem... Tem um lago. E essa parte aqui, como mora a gente aqui, a gente não vamos poder entrar, mas... Olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver o lago dali. Eu vou tentar descer mais um pouquinho aqui. É um lago? É uma piscina? O que é isso aí, Nelson? Um tanque de pesca. Um tanque de pesca. E essa parte aqui a gente não temos mais acesso. Não podemos passar daqui. Aqui tem uma quadra. Essa parte aqui ainda o pessoal tá usando, mas a parte de cima tá abandonada, hein? E aqui, pelo que entendi, é a piscina, hein, galera? Olha só o tamanho da piscina abandonada. Rapaz, é grande, hein? Que tamanho disso aqui que tá abandonado, hein? Tem alguém lá em cima, ó. Olha só, hein? Opa, opa. Cobre o pé. Tem um caroço aí mesmo, velho. Pai, eu vou falar pra você, hein? Seria interessante aqui a noite, hein? Que lugar, sim. 600 likes ou passa a noite aqui? 600 likes, você vem passar a noite aqui. E aqui é os viveiros. Não sei se era pássaro, se era cachorro. Passarinho. O que que era que tinha aqui, hein? Olha só. Que lugar sinistro, hein, cara? Isso aí é louco, bicho. Vambora. Vamos embora que tá escurecendo, hein? Pensou sem lanterna, sem nada aqui? Sem lanterna aqui, sem lanterna aqui, com certeza ia complicar, hein? Só lembrando que essa é uma série aqui do canal dos Tofanelis. Não é sempre com Miguel, e com a Aline, e com a Nicole vai vir. Porque são lugares bem perigosos, e a gente não temos certeza do que a gente pode encontrar aqui, entendeu? Então, normalmente, eu sempre vou explorar primeiro. Olha só isso daqui, galera. Pra lá não tem mais nada, né, Nelson? Olha os quiosques, onde o pessoal normalmente fazia churrasco, e hoje tá tudo abandonado. Por que será? Deixa nos comentários aí. Se você sabe por que que tá abandonado aqui, a DPM de Presidente Prudente, farquim sinistro, abandonado. É só. E aí, Caio? Tá gostando? Tô bom. Tá louco, bicho? Teria coragem de vir à noite aqui? Bicho? Hã? Claro que tem. Não tem aí, tu vai, tá bom. Será mesmo? Como vem, rapaz? E a gente estamos saindo do local aqui. Só lembrando, dá aquela força, se inscreve no canal. Meta de like 600. Esse doido aí falou que vem passar a noite aqui comigo, hein? Quero só ver. Eu não garanto que eu passo a noite inteira, mas vem a noite visitar aqui. Então, ó. Tá no vídeo, hein? Quero só ver. E tem mais alguns locais que a gente tem que visitar. É uma série do canal. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que que você acha desse tipo de vídeo, hein? E nós estamos em outro lugar aqui. No próximo vídeo. Olha só essa estrutura. Isso daqui é um hospital abandonado. É um hospital psiquiátrico abandonado. Imagina só a gente fazendo uma exploração ali. E quem sabe um dia a gente volta à noite, hein? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. Ajuda os tofanelis. Atingir meus inscritos. Que logo mais tem mais vídeo pra você. No hospital abandonado. Falou. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri